Olá a todos, sejam bem-vindos a este espaço de conversa do Stand Virtual. Hoje tenho comigo o Tim Vieira, um reconhecido investidor que, como muitos se lembram, participou na versão portuguesa do Shark Tank. Mas hoje o que nos traz aqui não é propriamente uma conversa sobre negócios nem sobre investimentos. Hoje queremos saber mais sobre a paixão que o Tim tem por carros e também saber mais sobre a fantástica coleção que tem em Cascais. Olá Tim, tudo bem por aí? Olá Ricardo, tudo bem com vocês também, não é? Sim, também, tudo de andar, sobre rodas. Eu acabei de dizer que não íamos falar sobre investimentos e negócios, mas quer dizer, a tua coleção acaba por ser um investimento também. Não foi essa a ideia, não é? Basicamente, quando eu comecei a coleção, fui comprar carros que eu gostava, que fizeram, que mexeram-me quando eu era jovem, que eu ouvia, via, e que nunca pensei que ia poder ter, mas sempre quis ter o sonho de um dia ter, não é? Então, foi um bocado isso e sempre comprei carros que eu gosto, carros não pelo valor, nem pelo o que eu acho que vão valer um dia, mas assim ficou um investimento e até, se calhar, melhor que em alguns investimentos. Mas, eu acho que foi um bocado isso que aconteceu, mas nunca foi a dizer, olha, vamos investir em carros como negócio e nem nada disso, mas, por acaso, até sou muito mal a vender carros, da minha coleção toda ainda só consegui vender um carro no tempo todo que eu tenho, então, não é mesmo nada um negócio, é? Sim, sim. Quando estiveste no Shark Tank, investiste em algum negócio que estava ligado a carros, alguma coisa? Não, não foi por aí. Não tinha a ver com carros, nem nada disso, não, não foi. Ok, olha, diz-me uma coisa, qual é que foi o primeiro carro onde aprendeste a conduzir? É, o carro que eu aprendi a conduzir foi um Ford Escort 1300 Sport, ok? Bem, sim. Depois, aos 14 anos, eu choquei o carro e não foi a minha culpa, foi que o carro não aguentou numa curva, eu estava ok, o carro é que não aguentava. Estava a chover, 5 da manhã, e eu bati contra um posto e o carro partiu ao meio, e eu tive sorte de escapar, ok? Tive a corte na cabeça, aqui na minha mão, não sei se dá para ver, mas ainda está com marcas de acidente. E, já, foi aí que eu comecei. Depois desse Ford Escort veio um Fiat 128, era um Fiat que era de uma tia minha, minha tia Helda, depois ficou para mim, e foi um cara que fez muitos quilómetros comigo, e fazia maratonas e aguentava, então foi esse, vermelhinho. E depois disso é que eu comecei a fazer upgrades, consegui ter um Golf 2, um Volkswagen Golf 2, e eram 1.300, depois o meu pai pôs um motor 1.600, para dar um bocadinho mais de cavalos, e depois desse veio um GTI 1.800, um Mach 1, que era lindo, é um carro lindo, eu gosto muito desse carro, e foi um carro meu que era sempre um, gostava mesmo dele, quando casei era o carro que eu tinha, e antes desse eu por acaso tive um carro que saía só na África do Sul, que era um Opel Cadet 2 litros Superboss, eles faziam uns conversions, dava uns 120 kilowatts de força, 0 a 100, em querimento de 7 segundos, eu acho que era, era espetacular, e foi roubado durante a Copa do Mundo, eu estava a ver o jogo da África do Sul, da Anamarca, quando saía não estava lá o carro, mas esse carro era espetacular, era um carro lindo, naquele tempo tinha o performance basicamente de um Porsche, e era lindo, preto, muito bonito, tive desde, vamos lá dizer, de 1.100 até 2 litros, eram os carros onde eu andava naquela faixa, depois quando comecei a fazer negócios, e comecei a ter um carinho mais de poder, de compra e isso tudo, comprei um BMW 325 TDS, um 325 TDS, que naquele tempo, na África do Sul, não era muito popular, porque diesel não era, gasóleo não era popular, mas era um bom carro, muito bom carro, andava por todo lado, uma vez, até deu-me 3 dias de férias, em Bloemfontein, porque o carro avariou, e eu tive que passar 3 dias, e o BMW pagou 3 dias no hotel, então, olha, o BMW por esse, mas, e foi o turbo, era uma, eu ia com, a rebocar, e eu acho que era demais já, então, foi isso. Sim, sim. Bem, aprender a conduzir num Ford Escorta, há de ser um grande privilégio, mas eu ia-te perguntar, desses carros todos, e esses modelos todos, qual é que consideras que foi mesmo o teu primeiro carro? Talvez aquele que tu compraste com o teu dinheiro, não sei, terá sido aquele golfe que falaste? O 1300 foi, o Ford Escorto foi um carro que eu ajudei o meu pai a reconstruir, então, eu trabalhei nele com o meu pai, então, e, quando tive o choque, foi o que o meu pai disse, olha, o teu primeiro carro já se foi, porque era para mim, era meu, mas, assim dizer, que se calhar era um carro que fui eu, comprei e tudo, se calhar, eu dizia aquele, o Golf 2, fui eu mesmo a escolher e, eu não gostava, era muito a cor dele, mas também nunca mudei, era um azul babé, olha, era um bocado tipo de azul, mas, mas era bom carro, e íamos para a noite com eles, com os amigos, com tudo, naquele tempo, era um bom carro, sim, e esta paixão toda pelos carros, presumo, pelo que tens dito, que tenha surgido com o teu pai, não? Exato, o meu pai, arranjava carros, era parte do clube do Renault, na África do Sul, então, fazia Renault 8, Renault 10, fez vários Renault 5, até para um amigo, para a minha tia, para ele, amarelos, azuis, todas as cores, parecia um arco-íris, e depois, ele também tinha um Dolphin, que ele arranjou totalmente, até fez os, os, as jantes, de tudo isso, e, então, estava sempre ligado aos carros, depois, obviamente, também era um fã de Fórmula 1, naquele tempo, a Fórmula 1 era espetacular, era, quando tínhamos os Mansels, os Senna, a Laudas, toda aquela gama de, de Drawers, e as corridas que aconteceram, eram incríveis, o Patreus, o Nixon, PK, era incrível, então, fiquei grande fã, e, obviamente, a gente como jovem, sempre aqui. Acho que tivemos agora aqui, uma pequena falha, mas, mas, óbvio, se, a maior parte da tua resposta, só que, contextualizar um pouco o público, o time tem, tem uma coleção incrível, num espaço, que se chama, Teams Garage, que está, que está presente, e aberto, em Cascais, esta coleção, tem vários carros, desde Shelby's, Porsche 911, Porsche, 356, o próprio Escort, que eu acredito, não seja o mesmo, já, não é? É o Escort, talvez? Não, esse, o que está lá, foi o Escort, que o meu pai comprou, em 78, ele tinha um Ford Capri, 3 litros, duas portas, e depois, e eu, e, obviamente, era um problema, conseguirem pôr tudo, duas portas, então, ele, coitado, o sacrifício, que a gente faz para os filhos, ele teve que vender, o Capri, 3 litros, e comprar um Ford Escort, 1600, mas o 1600 que está lá, ainda é o original dele, está todo arranjadinho, está espetacular, guio ele até o Alentejo, o meu pai leva os miúdos, às vezes, à escola nele, cada dois meses, eles vão à escola, eles gostam, porque não tem cintos atrás, não tem nada, então, é espetacular, mas, já, é o mesmo Escort, mas não era o que eu choquei, esse era o outro, e esse cara passou pelo meu pai, depois foi para o meu avô, e depois voltou para mim, então, tem uma história espetacular, é o último carro que ele tinha que vender, vendesse, é o que está no coração, não é? Sim, claro, mas eu gostava de destacar aqui, dois modelos que tens na tua coleção, que são icónicos, um deles é o Ferrari Testa Roça, e o outro, o Mercedes SLR McLaren, é isto, não é? Pronto, eu gostava que nos, se conseguisse descrever, qual é a sensação de conduzir, estes dois carros, muito diferentes, obviamente, um clássico, icónico, e o outro, para um carro mais moderno, construído até, até há bem pouco tempo, se calhar até 2010, talvez, o SLR, como é que ia conduzir estas máquinas, o que é que nos podes dizer? O Ferrari, o Testa Roça, é o Ferrari mais largo, feito sempre, então, se a gente olha para aquela terceira de trás, é incrível, a gente olha para aquilo, é uma das bundas mais lindas, que a gente pode ver na vida, ok? É verdade. Aqueles quatro exhausts, o tubo de capo, se saírem, aqueles pneus, e não é low profile, então, vemos aquela, a grossura de borracha, depois vemos também, aqueles cortes de lados, onde tem os radiadores, aquele carro, eu acho que tem quatro radiadores, ou seis radiadores, uma coisa assim, é um carro incrível, é um carro que, quando a gente olha para ele, nem parece que é um carro de 89, e eu acho que eles começaram a fazer, se calhar em 84, ok? Um carro com, o que eu acho que é um Ferrari, de dois cilindros, um carro com som incrível, e depois, quando a gente olha, e pensamos que vamos guiar, pensamos, pô, isso vai ser difícil de guiar, ok? Porque parece tão grande, tão, tão largo, e a gente, quando entra, sente que vai ser difícil, ok? Aquelas mudanças, mudanças com aqueles gear locks, onde as mudanças têm que entrar, naqueles levers, curvas, né? Depois, uma pessoa começa a guiar, e é incrível, que o carro, de vez, para ser um, ou guiar como um carro pesado, difícil de guiar, fica um go-kart, é um go-kart autêntico, ok? É um carro muito fácil de dar curvas e virar, é fácil também, obviamente, perder, se uma pessoa não sentir, a gente tem que guiar um bocadinho, com o rabo, sentir ele andar para os lados, e saber quando deixar um bocadinho, e fazer o counter steering, não é? Sim. Mas é espetacular, é um carro espetacular, tem o som, tem a borracha que patina rapidamente, não tem aids, não tem nada disso, é um carro que dá 270 km à hora, facilmente, ok? É um carro que a gente também sabemos, se estivermos a chocarmos, estamos bem mal, não tem e-bags, não tem nada disso, ok? Mas é um carro que custa bons e tudo, desde que uma pessoa não está em pista a puxá-lo, tudo funciona super bem, ok? Sim. E é um daqueles carros icónicos, não é? Era do Miami Vice, foi por isso que eu gostei dele, foi o primeiro carro que eu comprei, que era assim, o carro que eu vou dizer que era dos meus sonhos, ok? Cresci com ele na minha parede, sempre olhar e ver, eu protegia ele contra os Lamborghinis, porque havia sempre os amigos que eram Lamborghini, e os amigos que eram Ferrari, eu era Ferrari, nunca fui muito Lamborghini, gosto deles, mas nunca fui muito para os Lamborghinis, o meu Lamborghini preferido, o único que eu comprava até, era o Miura, acho que é uma coisa incrível, incrível, só que agora... Já foi um investimento incrível, quem fez? É verdade. Mas o Testerose, é um... É just iconic, eu acho que é lindo, tem linhas, os retrovisores do lado, a maneira que foram feitos já naquele tempo, espetacular, as luzes abrirem para cima, uma pessoa está lá dentro, e até ter um ar-condicionado, tudo funciona, obviamente aquelas coisas italianas, que às vezes variam, e a gente tem que não usá-las, ou tentar reparar, mas é como é, tem todos os nomes, tem Pina Farina, tem o Viaggio, tem todos os nomes certinhos, no sítio certo, e depois quando se abre aquele motor, e olha-se para aquilo, é um motor incrível, não é? Também, vamos lá dizer, um dos Ferraris mais simples, parece complicado, mas não é, não tem computadores, não tem... Há muita coisa que já não está lá, eu acho que vai ser um dos clássicos, ok? Para mim, como eu disse... Isso aí é, isso aí, não é? É, e eu, para mim, é um daqueles carros, que uma pessoa, quando guia, tem que sorrir, tem que gostar, tem que só sentir aquela força, aquele puxa por trás, que aquele cara ainda faz 0 ou 100, 5.2, Sim, porque para a altura, era incrível, para a altura, era incrível, não é? Não, era super caro, quando saiu, mas, mas, foi um carro que marcou a história, um bocado em supercoso, não é? E, e há cerca do SLR, uma clara, o SLR é outro bicho, total diferente, ok? A gente saiu, tudo que vamos lá dizer, que não há assistance, aqui já tem assistance, já tem um carro, que foi feito pela McLaren, em termos de handling, de chassi, depois um motor, Mercedes, um acabamento lá dentro, Mercedes, uma pessoa que tem todos os luxos, que quer ter, é uma pessoa guiar aquele carro, como guiar um Mercedes, no fim, ok? só que quando se põe o pé em baixo, é que se sente, o que é, verdadeiramente, muito poder, embaixo do pé, o som também, espetacular, porque tem um super chodja, que começa a respirar, e, faz aquele barulho, e depois o motor, é de oito cilindros, que batem, tem um som incrível, e aquele som a sair, dos tubos capos, que são postos por baixo da porta, nos dois lados, mesmo por baixo da porta, atrás do pneu da frente, então, faz ali um barulho incrível, as portas a abrirem para cima, também é uma coisa icónica, o chassi ser feito de Cobham Faba, ter as assinaturas de quem fez o motor, quem fez o chassi, quem montou, tudo isso, são coisas especiais, e depois, o handling daquele carro, é o carro que, o meu preferido na pista, eu estou a dizer, preferido até, em alguns carros, que são mais feitos para pista, aquele ainda consegue, dar um gozo incrível, e fazer a gente parecer bom, a guiar, que também ajuda muito, os travões ceramic, a maneira que não tem fade, e aguenta, e aguenta, e aguenta, e tem um travões, espetacular, depois tem, o e-brake, atrás, na bagageira atrás, que também ajuda em travar, tem aquele undercarriage, tudo com aquele e-flow, para ajudar o cara a chupar para o chão, é um carro feito, mais, à frente do tempo deles, quando saíram, porque, até hoje, ainda consegue competir, com os melhores carros que saem, não estou a dizer com carros normais, com os melhores carros que saem, eu vejo na pista, eu vejo ele, quando a gente está na pista, eu vejo, o tempo que ele consegue fazer na pista, e isso tudo, está no, está na gama dos melhores, e depois, só tem aqueles, à cónicas todos, aquele, aquela grelha ao lado, aquilo que eles chamam, o shock fan, ao lado, também espetacular, então, tem tantas features, que são espetaculares, depois, os acentes em vermelho, assim, coisas, assim, um bocadinho, a vez que não é um carro alemão, a vez que não é um carro alemão, foi um carro que foi feito, do melhor de dois, foi um casamento, que deu um filho perfeito, está a perceber? É como eu vejo, não, muito, muito, e é o que eu disse, também é muito suave de guiara, e também não avaria, já não é, aí já não é italiano, não tem coisinhas a correr mal, parece que é sólido, é sólido, cada vez que eu vou para guiar a ele, não estou com medo, vamos lá ver se, se ele começa, o que vai variar, nada, é como se eu ir guiar um mortero normal. Sim, um casamento entre alemães e britânicos, que deu muito certo, não é? Ah, e às vezes, agora sentimos isso, que às vezes temos que usar os talentos dos dois, para fazer coisas boas, não é? É verdade, é verdade, e costumas usá-los em track days, costumas ir para a pista, ou estes caras de ruas? Não, o Ferrari, não faço track days, mas já vi, a Tessarosa fazer track days, e acredito, são espetaculares, como eu disse, são um go-kart, é um go-kart, guia-me mesmo super bem, mas o que eu gosto de fazer com o Ferrari, eu já guiei ele até Londres, já fui de Londres a Portugal, já guiei para o Algarve, é um dos melhores carros, aqui na autostrada, espetacular, o S-A-Lauri é mais um track day, eu podia levar esse para o track, mas também fazer viagens longas, é o melhor carro para fazer viagens longas, porque é mesmo, como eu disse, tem todo o luxo, e é forte, e aguenta tudo, tem uma bagageira, que dá para boa dois tacos de golf, já fui comprar, fui fazer visitas às quintas de vinho, e comprei a bagageira total de vinhos, e basicamente, é um carro que dá para tudo. Sim, imagino que sim. Para que a minha dúvida também, e a minha curiosidade é, imagina que é domingo, tu chegas à garagem, como é que decides que o carro é que vais pegar, e hoje é que vais passear com este ou com outro, como é que, no meio de tanto de carro, que deve dar prazer a conduzir, como é que escolhas, como é que isto acontece? Isto é assim, eu só tenho uma esposa, não é? Então, aí eu já sei o que vou conduzir, basicamente, constantemente. Então, custo carros, é o único que isto que eu posso usar a minha imaginação, e isso tem coisas diferentes, não é? E, desde o Beetle, de 59, que é um Beetle espetacular que eu tenho, guiar esse carro, é um privilégio, e é diferente, e é, e dá um gosto também, top. Então, depende, normalmente, com quem é que eu estou. Se eu estou com meus filhos, para levar o Beetle, é espetacular, porque eles vão lá atrás, estão assentados, estão, a saltar no assento, tem aquelas esponjas, e aquelas springs, não é? Como a pessoa sente tudo. Dá para eles abrirem as janelas, dá para eles apitarem, ouvirem o som do Beetle, aquele motor, tento dizer, do Beetle, que é o único. Então, depende com quem eu vou. Se eu vou com alguém, que nunca esteve num Ferrari, e gostava de ir num Ferrari, eu gostava de dar essa experiência à pessoa também. Então, vamos no Ferrari, ou vamos num Porsche, ele é um grande fan de Porsche, a gente experimenta o Porsche, o Mercedes de 52, que é um convertible, vamos até ao cabo da roca, não há muito melhor que aquilo, porque faz a subida e a descida, espetacular, num convertible de 52, com estilo, com um look que já não se vê, não há carros feitos assim, é carros feitos ainda com metal e martelos, e não é com um programa de computador. Então, faço sempre assim, um bocadinho, vejo com quem vou, para mim, é dar essa experiência às pessoas, é partilhar, é um bocadinho mais. Se é para mim, o carro se perguntar, qual é o carro que eu uso mais, até vai ser triste eu dizer, porque o carro que eu uso mais, e que é o carro que se calhar... O carro dia-a-dia, é um smart Brabus, dois lugares, são greatables, 110 cavalos, espetacular, dá para dar duas rotundas espetaculares, uma pessoa sente que tem um carro giro por baixo, gosto do look, não é o novo, é de 2012, é agressivo, aqueles pneus de trás, aquilo tudo, mas é o carro que eu uso mais, mas outro carro que eu gosto, que eu vou com a minha esposa, ou vou com os miúdos, e quer levar alguma coisa assim, um bocadinho diferente, gosto muito do meu Maserotti, o GT, o Maserotti GT, é linda, aquela, para mim eu gosto sempre de comparar ele, quando eu sempre pensei entre Aston Martin e o Maserotti, porque estavam os dois naquele tempo mais ou menos iguais, e eu olho sempre para o meu Maserotti como a Boba Strassend, tem assim um nariz que não está perfeito, está assim todo, e os outros eu vejo como uma mulher linda, uma modelo linda, que a gente depois de algum tempo começa a pensar, é perfeita, mas já não é tão interessante, essa não, a Boba Strassend sempre foi interessante para mim, esse tempo foi gira, e esse carro é um bocado daquilo, é assim feio, mas começa a crescer, e começa a ficar único, e então, é, 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 as situações diferentes que eu uso, não compro mais carros, não estou no mercado basicamente a ver mais carros, nem nada disso, eu agora para comprar um carro, tenho que vender um carro, ok, então é difícil, e, é, não é espaço, e também, é o tempo da vida que uma pessoa começa a ver as coisas diferentes, já não estou tanto a querer mais carros, quero tomar conta dos que tenho, quero ver se, se calhar deixo um para cada um dos filhos, e depois começo a, a deixo, a vendê-los, para pessoas que querem dar, querem tomar conta deles, e querem ter alguma coisa especial, é um bocado isso, também não quero, a gente às vezes, fazemos coleções, e pensamos que estamos a fazer, muito boas coisas, e a guardar, e a fazer, mas depois, um dia é um problema para os filhos, os filhos às vezes não têm, as paixões que a gente temos, ou não veem o valor no que a gente vê, eu olho para às vezes as casas das pessoas, cheias daquela vista alegre, e quando já não há a tua avó, as pessoas não sabem o que fazer com a vista alegre, está a pessoa para fazer, são coisas lindas, com valor, então, olha, estou um bocado nessa situação de momento, o que tenho, que é tomar conta, quero aproveitar, uso, gosto de partilhar, é um bocado isso, o último carro foi agora, um mês atrás, num track day, no Estoril, com o Cos & Coffee, foi o Shelby 500 GT, o KR, King of the Road, pá, espetacular, um carro pesado, não feito mesmo para track days, mas que são, e que experiência, quando consegues andar de lado, não é? It's a amazing. Sim, imagino. E antes de, de começar a vender os carros, etc., ainda sonhas de encontrar algum, ou seja, ainda há algum modelo de sonho, que estejas a perseguir, para acrescentar à coleção? Não, eu acho que eu tinha que vender os meus carros, e tinha que vender bastante deles, o único que eu podia dizer, que era assim, um carro que eu comprava para guardar, guiar, era se calhar o Galwing, o 300 Galwing, Mercedes-Benz, o Essal, 300, esse sim, esse era um carro que eu podia, tinha que vender vários dos meus carros, para poder esse, esse era um dos carros que eu, que eu gostava. Timo, nós estamos mesmo já aqui, na reta da meta, a terminar, e eu só queria-me perguntar, se na aquisição de algum destes carros, que tens na tua coleção, se houve alguma história interessante, queiras partilhar, ou foi tudo uma aquisição, sempre muito direta, e simples? Não, quase todos deles, é sempre interessante, uma pessoa lembra a maneira, que comprou, e isso tudo, etc., etc., mas se calhar, assim, um que foi vir, foi o meu, aquele Beetle, de 59, é um Beetle, que tem menos que 70 mil quilómetros, e quando eu vi, eu gostei mesmo do carro, e foi um carro que eu usei, na África do Sul, e está todo arranjadinho, está espetacular mesmo, e aquele carro, basicamente, eu consegui um bom preço, porque eu disse ao senhor, senhor, eu tenho um budget, até posso dar um bocadinho mais, com o budget, mas só vou poder pagar o budget, e depois fica a pagar a diferença, porque a minha esposa, deu-me um cheque, só com esse budget, então a culpa é dela, que eu não posso pagar mais, mas, se confiar em mim, eu fico com o carro, e durante seis meses, pago-lhe a diferença, e foi assim que eu fiz, o homem deu-me um preço melhor, eu comprei o carro, por um muito bom preço, para a minha esposa, mas, obviamente, que tive que, de lado, ajudar, e pagar um bocadinho mais, ao senhor, mas, ele ficou contente, eu fiquei contente, e às vezes, é um one-one, que mostra, que todos tiveram um bocadinho, o que queriam, e a minha esposa ficou contente, também é importante, foi assim que fiz, outros carros, já comprei carros, que fui, para a Holanda, passei uma semana lá, quando ele, a guiá-los, e depois vim com a viagem, para eles, para baixo, um Covet, de 61, um carro lindo, também, uma piece of art, quem não sabe, o que é o Covet, o 2, não o 1, foi o primeiro, que saiu, com aquele ducktail, atrás, antes de sair, depois, o Stingray, depois desse, é um carro lindo, com o vermelho e branco, nas portas, também, super giro, muita força, a andar em frente, não tão bom, nas curvas, mas, mas, mas bom, é, fixe, então, cada vez que uma pessoa, vai comprar um carro, acho que a gente sempre lembramos, até quando é normal, a gente sempre lembramos, não é, mas, e é verdade, nunca tive, bias remorse, não é, às vezes, comprei um carro, que não está perfeito, até arranjá-lo, e isso foi parte da história, também tem o meu pai, é que toma conta de carros, então, eu estou num, num sítio privilégio, de poder, ter carro, de tanto tempo, muito para guiar. Claro, claro, e há sempre alguém de confiança, olhar por eles. bem, chegamos ao fim, quero agradecer a tua simpatia, e, e o tempo que desmobilizaste para nós, em partilhar estas histórias, e, e a tua paixão pelos carros, faltamos a falar em breve, está bem, Tim? Boa, Ricardo, e está convidado, e estão convidados a virem lá, à garagem, quando isso tudo passar, a beber uma cerveja, e falar, e um crime de recarga, está bom? Sim, claro que sim, desejo-te um bom resto de quarentena, ok? Boa. E, um abraço e até já. A vocês todos também, tchau. Tchau. Adeus. Despeçam também, aqui do público, o stand virtual, estaremos em breve, com outras paixões, e com outros apaixonados, fiquem por aí. Até já.